meu pai lindo saskatum linda e maravilhosa tô mandando pra lá pai a a a que linda negocinho ali no céu e o que lindo 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 mesmo Deve estar namorando, ué. Vamos. É, a gente veio pra cá na hora certa. Pegando bem o pôr do sol. Meu pai é deslumbrado com esses gatunhos. Tô mandando mais pra lá que eu acho que tem mais coisa. Hum, maravilhosa. Tá filmando e tá tendo mais tudo? Ai, pisei na... Piseu na merda? Que merda! Um sapato novo. Um sapato novo. Que? Ah, bote de lanche é público, é como é a nome? Barco. Lanche é o negócio de botar... De descer barco, que é público. Pode botar o barco e descer ali. Ai, tá fazendo eco. Alô? Alô, alô, alô. Oi, oi, oi. O que ela não tá fazendo, não? É lindinho aqui na ponte, hein? Alô? 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 Esse aqui é da ponte, com um cachorro. Ai, que lindo. Atravessando a ponte. Atravessando a ponte.